Sporters, o que falar desse jogo? Com certeza é um dos melhores jogos já feitos para o Super Next. O jogo foi produzido pela Konami e lançado em 1994 para o Super Nintendo. O personagem principal do jogo era um Massupial. Espera aí, você não sabe o que é isso? Relaxa. O Massupial é esse bichinho feio aí que está na tela. Estranho, né? Tá, mas sem demoras vamos dentro para a história do jogo. O jogo se passa no reino de Eginase, que é uma terra habitada por Massupiais. O reino está sob ataques pelo exército de lobos e robôs que acabam sequestrando a Princesa Flora. Então, o Spachter, que é um Rocket Knight, está lá fora para combater as ameaças e salvar a princesa e restaurar a paz no Reino dos Gambás. O jogo tem grafos bastante agradáveis e bem feitos. Cenários bem elaborados e ricos em detalhes. E também a sua magnífica trilha sonora que para você parar de jogar apenas para ouvi-la. As fases são bem amplas, algo que combina bem com a capacidade de devolver para o protagonista. Contando também com os trechos em que será necessário utilizar a mochila, a jato para destruir obstáculos ou rebater em paredes para cancelar alguma área. Os estágios apresentam desafios bem variados, o que impede que o jogo se torne repetitivo, colocando jogador em situações que exigem habilidade e destreza. A dificuldade pode ser selecionada, mas somente no nível mais alto é possível ver o verdadeiro final do jogo. Com foguete nas costas e espada na mão, esse jogo lhe promete bastante horas de diversão com as suas milhares de fases bem amplas e divertidas para você jogar. E com certeza, merece ser jogado para um fã de Super Nintendo. E com certeza, que você pode ser jogado para um fã de Super Nintendo. E com certeza, que você pode ser jogado para um fã de Super Nintendo, e você pode ser jogado para um fã de Super Nintendo. E com certeza, está assistindo pela primeira vez, se inscreva no canal para ficar por diante de todas as novidades, beleza? Então é isso ai pessoal, espero que vocês tenham gostado e... Falou! E aí Bom pessoal, eu vi o vídeo comemorativo dessa parte, queria agradecer a todos vocês que acompanham o canal aqui, que dão um apoio, deixe um feedback ai, a gente...